Olá meus náticos, vamos para um tratamento hoje pós-química porque esse cabelo vai ser descolorido então a gente começou com o tratamento pós-química antes da descoloração começo a lavar os bebelos e o tratamento de hoje vai ser um comograma completo da garota poderosa começamos a lavar, então eu fui jogando água como vocês estão vendo e em seguida eu vou usar o shampoo que eu estou apaixonada por ele e como eu falei a vocês no outro vídeo vai ser o shampoo de tratamento que eu vou comprar para aqui para o salão esse aí da Inoar, esse é um brand e ele contém mais vitamina C ele é uma combinação de óleos botânicos e veganos ele dá maciez, brilho intenso, sem pesar os fios, ele contém óleo de coco, abacate e argam gente, esse shampoo é sensacional porque ele não deixa o cabelo ressecado ele é um shampoo bem hidratante e tem um cheirinho de cítrico sensacional e eu gosto muito, estou amando usar esse shampoo da Inoar e aí eu lavei esta cabecinha duas vezes, esfregando bem a raiz e puxando a espuma por comprimento vamos lá para a nossa máscara a Ágota Poderosa promete um comogama completo para vocês com nutrição, hidratação e reconstrução é a linha Manovin A gente, essa máscara é ultra concentrada ela contém ceramides, vitamina A avocado, que é abacate e jojoba uou exclusiva a fórmula ela é reparação capilar inteligente, nano regeneração que adere nas áreas mais porosas dos fios hidrata, reconstrói e nutre e é para todos os tipos de cabelo eu fui passando aí, mexa, mexa está iluvando bem e com o auxílio do pente eu fui desembaraçando vocês percebem aí que era uma máscara bem desembaraçante uma máscara bem emoliente eu passei a máscara em todo o cabelo e deixei agir por aproximadamente uns 5 minutos que é que ela pede para poder deixar no cabelo nutrição intensa, reconstrução da estrutura capilar devolvendo a força, vitabilidade e eslaticidade ao cabelo além dos óleos de abacate, jojoba ricos em vitaminas e nutrientes que ajudam a reduzir a quebra e as pontas duplas é composto com alta concentração de polímeros com poder antioxidante e acetamida que criam uma película protetora ao redor dos fios resultado um cabelo bem hidratado e bem nutrido e é claro, reconstruído porque se trata de um comograma em um produto só aí eu deixei o tempo de pausa de 5 minutos e fomos para o lavatório e enxaguar e olha como é que está o cabelo olha a emoliência você já vê o brilho do cabelo como é que fica enxaguei esse todo o cabelo retirando toda a máscara e vim com um condicionador também daí não há que é o comar de vitamina C ele é um condicionador bem hidratante e eu gosto de usar o condicionador para ajudar a fechar mais ainda a cutícula porque não adianta você fazer aquela hidratação potente nos fios e deixar a cutícula do cabelo aberta então a ordem é lavou com o shampoo passou a hidratação e fechar o tratamento com o condicionador retirei todo o condicionador do cabelo dela e vamos para a parte de finalização que é a escovação em a prancha e antes da escovação eu sempre uso um protetor térmico esse aí que eu usei é o Baby Queen da Rubelita e eu passo em todo o cabelo colocando bem um pouquinho porque ele é um protetor em creme e com o auxílio do pente aí eu dividi o cabelo em três mechas para começar a etapa de escovação e depois eu vim e pranchei o cabelo eu pranchei esse cabelo gente na temperatura de 180 graus tá bom eu não elevei essa temperatura porque se trata de um tratamento e não precisa eu pranchar esse cabelo em 230 porque não é uma química é um tratamento tratamento eu não sei o que eu fiz eu não sei o que eu fiz eu não sei o que eu fiz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.